Um programa lançado pelo governo federal vai monitorar a qualidade dos atendimentos na área cardíaca no Sistema Único de Saúde e transferir recursos a partir do desempenho dos hospitais. Com o QualiSus Cardio, as 302 unidades de alta complexidade cardiovascular do Sistema Único de Saúde vão receber repasses de acordo com o desempenho e não mais pelo número de procedimentos. O objetivo do programa é avaliar o desempenho desses hospitais e premiar as boas práticas, pagar porque entrega melhor resultado. O programa estabelece metas, parâmetros e indicadores e vai categorizar os estabelecimentos de acordo com a qualidade do serviço prestado. As doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito no Brasil. Cerca de 380 mil pessoas morrem todos os anos por doenças do coração. Só no ano passado, foram realizados mais de 930 mil procedimentos cardiológicos de alta complexidade no Sistema Único de Saúde, que custaram quase 2 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo o Ministério da Saúde, a mudança só é possível devido à atualização nos valores de materiais usados em procedimentos cirúrgicos, publicada em portaria em dezembro do ano passado, o que gerou cerca de 299 milhões de reais em economia. Outros 200 milhões de reais serão aplicados no desenvolvimento do programa. Nós estamos monitorando mortalidade, permanência hospitalar, reinternação e aqueles hospitais que estiverem qualificados com categoria A, eles receberão naqueles procedimentos, nesse primeiro momento, 75% de aumento. Por exemplo, uma cirurgia de revascularização do miocárdio, ela vai sair de 10 mil para 17 mil.